Obrigada. Obrigada. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Ingrid. Legal, pessoal. Acho que eu vou começar aqui já a apresentação. Estamos batendo aí 100 pessoas no Hangouts. Com certeza foi o nosso recorde aqui de participação. Se fosse por um motivo, talvez, não tão preocupante, né? Deixa eu só... O dia aqui está com o microfone aberto. Obrigado. Então, legal. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Eu cuido aqui junto... Tenho uma equipe aqui da parte do TI. Sou responsável pela parte de produtos, TI e desenvolvimento da Nuvem Mestra. E hoje a ideia é que a gente fique centrado na questão de estratégias de ensino à distância. É o termo que tem sido utilizado pelo Google e por outras organizações nesse momento que a gente está vivendo. Então, o foco é realmente a gente pensar como é que as ferramentas do G Suite podem estar ali nos auxiliando nesse momento que muita escola está cogitando. Algumas já começaram, outras estão cogitando em suspender as aulas e ter os encontros de forma remota, né? E acho que foi bem legal. Depois, até no final, eu quero fazer um fechamento bacana sobre isso. Acho que tem muita coisa interessante para a gente explorar hoje, tá? Primeira coisa que eu queria combinar com vocês aqui é um pouco as regras do jogo, tá bom? Então, primeira coisa, quem já fez Hangouts comigo ou interações sabe que eu adoro perguntas. Então, quem tiver dúvida, não se acanhe, pergunte para nós, tá bom? Como que a gente pode fazer as interações aqui? Tem duas formas principais. Ou pelo chat do Hangouts, que vocês estão interagindo pra caramba aqui que eu estou vendo. O Rodrigo está junto comigo aqui, qualquer coisa ele vai me ajudando aqui com as perguntas, tá bom? E outra forma assim, se vocês quiserem falar, tudo bem. Aí entra a próxima regra que é o seguinte, se não estiver falando, dá mute. Vale para mim também e é legal que valha para vocês também. Porque tem muita gente aqui participando, senão começa a vir um ruído aí do ambiente que não é tão legal. Reforçando, se tiver alguma coisa que, vamos dizer assim, é fora da pauta, mas vocês lembraram e querem resolver com a gente, usem o nosso canal de suporte. Vocês sabem que a gente é bem chato com isso, né? A gente sempre pede para abrir um ticket, porque é uma forma de vocês terem controle sempre, tá? E o nosso canal de atendimento técnico é o suporte.mestra.org, tá bom? É só mandar um e-mail lá para dentro e já fica registrado o ticket de vocês correndo dentro desse L.A. Quem tiver dúvidas pedagógicas, eu esqueci de colocar aqui, manda um e-mail para meajuda.mestra.org, tá? Explicando um pouquinho como vai ser a dinâmica hoje, nós agora das 11 horas até as 11h45, eu acho que vai acabar se estendendo muito, porque a gente teve muita pergunta, então de noite até meio dia, a gente vai ficar focado na parte do TI, tá bom? Então, a gente vai ficar falando mais do ponto de vista do TI. Nós estamos pensando em outras ações, que eu vou fazer com vocês. Reginaldo, eu vou dar mute aqui, que está vazando o som, tá? Então, eu vou, nesse primeiro momento, a gente vai focar na pauta de TI, tá? Então, porque a gente tem tido muito questionamento, muita gente ligando, muita gente abrindo ticket, que tinha mandando e-mail para nós ou para a Nuvem como um todo, então a gente quer passar essa mensagem de uma vez. A nossa tendência é fazer... A nossa tendência é fazer os eventos nesse sentido, porque como a gente tem uma base... Reginaldo, eu vou dar uma... Está vazando o som de vocês, tá? Obrigado. Obrigado. Então, assim, a gente vai, nesse primeiro momento, focar na parte técnica, e depois a gente vai ter um encontro com a Cris e com o Diego, que eles vão estar falando das pautas mais pedagógicas. Ao longo da próxima semana, a gente está pensando em fazer outra ações desse tipo de... E... Então, é assim que a gente vai proceder, tá bom, pessoal? E a gente vai avisar vocês pelos canais que a gente tem. Quem quiser acompanhar esse slide, tá? Que é um outro pedido bem recorrente, então quem quiser, digita lá, Mestra.me barra EAD slide. Por favor, testem. Se tiver qualquer problema, vocês avisem a gente, tá bom? Me avisa aqui que eu já corrijo, caso eu tenha feito algum compartilhamento errado, tá bom? Eu vou digitar aqui para vocês. Pronto, tá no chat, pessoal. Estou aqui fazendo uma fala um pouco mais para nós aqui do TI, tá bom? Eu acho que nesse momento, chegamos no ponto do TI de mostrar o seu valor, tá? Porque a gente está passando por muitas mudanças, né? A tecnologia está mudando, os alunos estão mudando a forma que eles aprendem, eles estão extremamente acelerados, aquela questão da disputa da atenção, etc. Obrigado, Clarissa. As instituições estão mudando, né? Esses últimos três anos, para mim, foi muito claro, assim, como as instituições tiveram que fazer muitas mudanças, ajustes necessários, se adaptar aos novos tempos. Como a forma que a gente ensina também está mudando, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é muito claro isso. E o que a gente está aprendendo também está mudando, né? Então, ver o que a gente está tendo que aprender, um monte de habilidades digitais, que alguns poucos anos atrás a gente nem imaginava, né? E aqui eu acho que o papel do TI é que mostra o seu valor. Em geral, a gente até, quem é da profissão brinca muito que o TI é só lembrado quando dá problema, né? E na maior parte das vezes é verdade mesmo, né? Então, quando está tudo bem, que é quando o trabalho do TI está muito bem feito, em geral, o TI não aparece, porque tudo ocorre dentro daquela normalidade. Lembrando sempre, quem já fez reunião comigo, eu sempre bato muito na questão. As pessoas, o professor, o aluno, o corpo administrativo tem que sentar na máquina ou no recurso e simplesmente trabalhar nela. Não precisa saber de coisas complexas, por que acontece x, y, z do nosso campo de técnico, tá? Então, o trabalho bem feito do TI é quando a gente fica transparente no processo. E o que a gente tem visto nesses últimos dias é realmente assim, a instituição indo para cima do TI, no bom sentido, e perguntando, e agora, o que a gente vai fazer? Não só para o TI, né? Para a coordenação, para o TE, para todo mundo, né? Então, está todo mundo se perguntando. Então, a visão que eu quero passar aqui hoje é que o TI, ele tem que passar para a instituição quais são os cenários que têm que ser abordados, né? Então, quais são as possibilidades que existem e o impacto das decisões. Outra questão que eu também sempre bato, foi uma coisa que eu aprendi trabalhando, fazendo um projeto com o Google, é isso. O nosso papel é mostrar o impacto das decisões, ok? E dentro desse contexto, como é que o Google... Ah, deixa eu fazer só um... puxar aqui um ponto que eu esqueci de falar. Pessoal, eu estou gravando essa reunião e dentro das iniciativas, a gente vai disponibilizar essa gravação depois no YouTube para deixar público, porque a gente sabe que tem muita gente, escolas públicas que usam o Google, outras escolas que não são clientes, nossos que também utilizam o Google e estão um pouco perdidas, né? Então, por favor, pessoal, levem isso em consideração. Então, tudo que for acontecer aqui dentro do nosso Hangouts, não vai ter informação sensível. Então, a gente depois, na sequência, vai publicar no YouTube e deixar isso como um recurso aí para o mundo, tá bom? Eu acho que todo mundo compreende. Qualquer coisa, me avisem, tá bom? Obrigado. Então, vou voltando lá... Legal, Stanley. Então, voltando, como é que o Google está apoiando com essa questão do COVID? Tem uma outra ação que eu esqueci de mencionar aqui, mas eu também já vou falar também. Para quem já usa há mais tempo o G Suite, sabe que o G Suite tem dois tipos de licença educacionais. Tem o G Suite for Education, que pelo que eu vi aqui na lista, é todo mundo menos um cliente tem. E existe um outro tipo de licença que chama G Suite for Education Enterprise. Essa licença Enterprise, ela é paga, e depois eu até vou mencionar um pouquinho aqui mais para frente. Ela tem alguns recursos a mais. E, por exemplo, quem já fez reunião com a gente sabe que a gente tem a capacidade de gravar as reuniões que nem aqui, né? Que nem a gente está gravando, ou fazer stream dela. E o que o Google acabou fazendo? Ele pegou esses recursos avançados de videoconferência e está disponibilizando até 1º de julho de 2020 para todos os usuários do G Suite for Education. Lembrando que são 90 milhões de contas hoje. Na verdade, são mais de 90 milhões, mas o número oficial que a gente tem do último quarter é 90 milhões de usuários. Então, todo mundo vai ter isso disponível até 1º de julho, ok? O que isso vai impactar efetivamente? Vocês vão ganhar a possibilidade de cada Hangouts Meet, que é que nem essa sala que a gente está fazendo agora. ela vai aumentar a capacidade de 100 usuários para 250 usuários. Vocês vão ganhar um recurso novo que se chama o stream do Hangouts Meet, né? Ele permite você fazer uma outra forma de relacionamento. É um jeito deles substituírem o Hangouts On Air, né? Que é uma plataforma que o Google morreu e descontinuou. E lá a gente permite a gente fazer a transmissão para até 100 mil usuários, ok? E a forma de interação também é um pouco diferente. E o principal, acho que também muita gente já começou a utilizar, ele permite que a gente grave esse Hangouts Meet no Google Drive. A parte mais bonita disso, para quem já trabalhou com edição de vídeo, é você não precisar fazer toda a parte de processamento de dados, né? Então, você processar um vídeo, fazer toda a parte, o Google faz no servidor deles e simplesmente disponibiliza no seu Google Drive. Não usa o seu espaço interno. E você, por exemplo, lá no seu celular, se você tiver um celular de 7, 8 anos, lá que esteja compatibilidade ainda, você consegue compartilhar esse vídeo, por exemplo, pode ter vários gigas de espaço para outra pessoa ou mesmo publicar no Google Classroom, que é o que a gente tem visto como a prática mais comum, tá bom? Reforçando, vai ficar até 1º de julho de 2020. E aí, aqui para acalmar vocês, o que vai acontecer no dia seguinte, né? O que vai acontecer logo que terminar esse período? Os recursos não vão ficar mais ativos, mas tudo que foi gerado com eles vai continuar disponível, tá? Então, por exemplo, eu gravei uma reunião, ele vai continuar lá dentro, aquela reunião, não vai ser apagada, tá? A gente também teve questionamentos nesse sentido. Aqui eu vou falar rapidamente, mas vamos supor que alguém gostou muito do recurso e falou, putz, eu quero continuar tendo acesso à gravação das aulas, quero a disponibilidade de fazer stream, eu preciso, por causa dos meus cursos de EAD, fazer uma interação com até 250 pessoas, pode nos procurar depois, esse não é exatamente o momento, mas no momento apropriado que vocês considerem, procurem a nossa equipe comercial, e aí a gente pode fazer a cotação de quanto custa o G Suite for Education para uma instituição. Ele tem um valor por staff, se você compra as licenças para todo o corpo administrativo, você ganha a licença para todos os alunos, mas também é possível você comprar só algumas licenças, se for necessário, tá bom? Além dos recursos aí de vídeo que a gente viu, vocês vão ganhar uma série de recursos novos de segurança, ela permite fazer a gestão de dispositivo móvel, o MDM Full, vocês vão ganhar o Cloud Search, tem uma série de recursos ali, e é realmente muita coisa de instituição maior, assim, enterprise, recursos de enterprise. E aí a gente vai começar a pergunta que a gente mais ouviu essa semana, a gente foi mandando alguns e-mails no Gag, né, como eu consigo ativar os novos recursos, né, então, como é que eu sei? Então, o Google disponibilizou ao longo dessa semana os painéis, né, então, como vocês sabem, ele vai entregando um cliente por vez ali, ele tem uma lista de entrega desses recursos, só que ele vem desabilitado, então, você, como administrador, você precisa ser um super administrador, ou tem que ter aquele perfil de administrador de serviços, você vai lá e você precisa ativar esse recurso, não vai estar disponível por padrão, tá bom? Então, quem quiser, vocês estão com acesso também ao link aí do slide, vocês podem seguir aqui o passo a passo, se quiser, eu pus um link cortado aqui, só para facilitar para vocês já irem lá direto na tela, vou pôr aqui no chat para vocês, então, de novo, só quem é super administrador vai conseguir acessar esse recurso, tá bom? Então, legal, ele permite segmentar aqui duas partes, eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela agora, eu abro lá a página da administração, que é o admin.google.com, o tempo que você entra na administração, ele vai pedir o teu login, eu acesso aqui a parte dos apps, dos aplicativos, depois eu venho aqui no G Suite, e acesso aqui a parte de Hangouts. Depois vai ter esse item que é a configuração do Meet que já estava disponível, e aqui vão aparecer dois novos, na verdade, três novos itens, que é o gravação, então você clica aqui no lápis, e aí você pode habilitar. Aqui entra uma característica muito importante, pessoal, que é o seguinte, a gente não discute tanto isso aqui no Brasil, mas lá fora eles falam muito na questão de permitir quem pode gravar ou não, em geral a gente tem uma tendência, por exemplo, a um recurso legal que nem gravação deixar todo mundo podendo gravar a reunião, mas eu estava vendo algumas discussões nos Estados Unidos, lá realmente são mais restritos, então realmente poucas pessoas podem gravar uma reunião, tá? Então, com base nas estruturas das unidades organizacionais, eu posso habilitar ou desabilitar quem pode gravar uma reunião ou não, tá? No Brasil, a gente tem casos já de alunos fazendo entrega de atividade, gravando, por exemplo, uma discussão no Hangouts, etc. Então, vejam o que vocês acham mais interessante, tá? Mas se quiser habilitar para todo mundo, para todo mundo, vem aqui na raiz e habilite a gravação e também habilite o stream. Outro questionamento importante, que depois a gente vai entrar um pouco mais para frente, eu também posso ajustar a qualidade padrão do vídeo, tá? Dessa qualidade do stream que a gente faz. Eu posso deixar no ajustar automaticamente, que é o padrão, que eu entendo que é o mais indicado, mas tem lugares que quando tiverem problema de baixa conectividade, realmente assim, eu tenho muito aluno que tem uma péssima conexão à internet, então pode talvez habilitar somente o áudio, tá? Que eu vi outro recurso, estava vendo também algum pessoal comentando que algumas regiões eles fazem toda a parte de EAD só pelo áudio, tá? E eles entregam material por outras formas pelo Google Drive, tá bom? Lembrando, tudo no Google, quando se trata de política, assim que eu habilitei, ele nem sempre vai aparecer de forma instantânea, ele leva um tempo, algumas políticas vocês já sabem levam alguns segundos, algumas políticas levam algumas horas mesmo. Quem não tem acesso a essa parte, por favor, procurem o seu TI e peçam para eles habilitar o recurso, tá bom pessoal? Mandem o e-mail para eles, legal Alexandre, então quem já conseguiu habilitar, ótimo, eu não sei se já vai ver agora em poucos segundos eu não consegui mensurar esse tempo para ativar o recurso, mas eu fiz hoje de manhã e foi acho que dois minutos já tinha aparecido, tá? Então, legal, então aqui é como a gente habilitou, aí aguarda um tempo e ele já propaga. E aí agora vamos pegar, isso todo mundo pode testar, tá? Quem quiser fazer agora dúvidas, será que eu já estou podendo usar hoje, será que vai ficar para outro dia, vou ter que falar com o meu TI, esperar o maior tempo, não precisa se desesperar, basta abrir o meet.google.com, pode abrir aqui o meet.google.com na barra de endereços, né? Então, por exemplo, eu vou simular aqui para vocês, eu posso digitar aqui, ele vai abrir essa interface, com certeza eu acho que é a tela que eu mais vejo ao longo do dia quando a gente está fazendo as reuniões, depois eu vou explicar um pouquinho como ela funciona e eu posso clicar aqui para fazer, para participar de uma reunião e eu crio uma reunião vazia mesmo. Vai aparecer aqui, eu ponho para participar agora. E se aqui no canto inferior direito, se aqui no canto inferior direito aparecer esse ícone de gravar a reunião, você já sabe que está ativo, tá bom? Se não apareceu, fale com o seu TI ou espere o tempo de propagação da política, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Legal, então eu vou seguir aqui. Acho que legal o lembrete do Rodrigo ali, Bruno, que depois a gravação fica no e-mail de quem criou, mas compartilha com todos que estavam presentes, certo? Exato, isso. Aí eu vou explicar ali um pouquinho depois o fluxo de como acontece dos dados, que também é super importante, mas conforme a Cris falou, funciona e quem vira o proprietário do vídeo é a pessoa que iniciou o vídeo, tá? Então no caso aqui do nosso encontro, como eu cliquei no botão de gravar, esse vídeo vai pertencer a mim no Google Drive, entretanto ele vai ser compartilhado com acesso de visualização para todo mundo e um detalhe importante, ele habilita aquela opção que ele impede que as pessoas façam cópias do vídeo, ou façam um download do vídeo também, a partir do Google Drive. Legal, o Victor já passou aqui o feedback que ele alterou agora e já ficou ativo, então está super rápido aí. Agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais dos bits and bytes, aí o pessoal do pedagógico vai ficar mais com sono, mas acho que não vai ser muito, não vai demorar muito não. Aproveitando como vocês estão na tela, eu acho que vale a pena vocês também habilitarem o Hangout Chat, não é foco aqui do encontro de hoje, mas o Hangout Chat é aquela ferramenta que permite fazer o, funciona como se fosse um WhatsApp da empresa. Vou voltar aqui. Então vocês irem lá no Hangout Chat, estando lá na administração, você acessa de novo os apps aqui, as aplicativas, vem aqui no G Suite, e aqui embaixo você vai ter o Hangout Chat. Tem um bom motivo para vocês ativarem que o Hangouts Clássico, que é esse iconezinho aqui, ele vai morrer ao longo de 2020. E a ideia é que o Hangout Chat substitua todas as funções do Hangouts Clássico, que é aquele que aparece hoje dentro do Gmail, e vai ganhar muito mais recursos, ele é muito mais eficiente, ele permite montar salas, então, se eu abrir lá o chat, ele tem mais ou menos essa cara aqui, pessoal. Bruno, é o Fábio que está falando. Oi, Fábio. Você falou há pouco que a gente pode restringir o acesso à gravação. Eu estou logado lá no meu admin, do meu G Suite, e lá tem como habilitar a gravação para todos. Onde é que eu limito para um determinado e-mail, se eu quiser dar acesso a menos algumas pessoas? Perfeito. Vamos pegar aqui o caso da estrutura do nosso painel. Vamos supor que eu quisesse habilitar a gravação só para o pedagógico. Vamos supor que eu queria para os professores. É que aqui, nesse caso, eu não tenho estrutura de professor aqui. Mas aí vocês vão entender. Dá para entender o conceito. Ok. Conseguindo? Então, quando eu estiver lá na tela do Configurações do Meet, eu tenho que escolher uma das minhas unidades organizacionais, por exemplo, a do pedagógico. E aqui eu gravo, aqui eu habilito o recurso de gravação. Da mesma forma que, assim, se eu habilitei, que nem no caso, eu tinha habilitado na raiz. Logo, 100% dos usuários podem gravar hangouts. Mas se eu quiser, por exemplo, desligar aqui do pedagógico, eu posso vir aqui e desligo o recurso e salvo. Entendi. Então, se eu quiser restringir uma pessoa só, eu tenho que isolar ela em um determinado grupo desse aqui ao lado, né? Isso. No mau e deixa ela restrita lá e você desabilita para ela. Tá bom? De novo, aquilo que eu... Às vezes, eu acho que o TEI toma muitas decisões, porque o pessoal cobra da gente, mas a gente tem que, acho que, consultar mais pessoas. Eu acho que vale a pena trazer uma consulta para o jurídico e para a coordenação, falando assim, olha, quem realmente a gente vai deixar gravar ali, tá? Só para ficar claro e todo mundo saber qual foi a decisão. Edalto, não tem previsão, perguntei para o dinheiro do Google, não está no roadmap. A criação. O Rodrigo bem me lembrou aqui, além de você poder ter um compartilhamento pela estrutura de OUs, ano passado, a gente teve a possibilidade de criar grupos dentro do Google e para os usuários que estiverem contidos lá, a gente habilitar o recurso, tá? Mas aí eu não vou entrar aqui porque passa um pouquinho mais complexo. Se você tiver necessidade, nos procure. mas o padrão de OU que a gente costuma fazer para vocês na fase do setup costuma resolver esse tipo de questão porque, em geral, você quer os grandes grupos de usuário, né? Habilitar ou desabilitar. Então, só voltando aqui, pessoal. Isso aqui é o Hangout Chat, né? Então, ele permite que as pessoas se encontrem aqui dentro, né? Se eu quiser se mandar para o Rodrigo uma mensagem aqui. Eu acho ele aqui. para que eu mandaria uma mensagem para o Rodrigo. Ele tem umas vantagens de eu poder criar salas. Então, eu posso ter minha sala da coordenação para conversar, etc. Esse recurso tem sido muito pedido para a gente por causa do WhatsApp, né? Então, eu acho que o WhatsApp já teve o pico dele. Aí as pessoas começaram a ter, acho que, problemas trabalhistas, etc. Você está tendo comunicação numa plataforma que não é oficial. Então, o pessoal tem pedido uma ferramenta de substituição. Então, o Hangouts Chat atende bem isso, tá? Nós aqui, na nuvem, a gente tem aqui, ó, dezenas e dezenas de salas para controlar os diferentes departamentos, os públicos diferentes que a gente tem. Mas não aparece? Eu não consegui enxergar. Ok, voltando aqui, pessoal. Então, agora a gente vai para a parte aqui que o Tê mais gosta e... mas não todo mundo. Vou falar um pouco aqui da parte dos requerimentos para fazer um Hangouts Meet, tá? Tem que sempre ler os requerimentos e atendê-los, tá? Se está lá os requerimentos e atender... Quem já abriu suporte com o Google, por exemplo, uma coisa que não tem suporte, não é só o Google. Google, Microsoft, Apple, se não está no requerimento e foi feito fora, você sabe que não tem um suporte tão eficiente, né? Então, as coisas são projetadas para funcionar dentro de determinados ambientes. Então, no caso aqui, o Hangouts Meet, ele funciona com dispositivos da Apple, Windows, Chrome OS, né? Então, quem tem Chromebook sabe que é bem tranquilo a experiência lá dentro e distribuições do Linux que nem o Ubuntu e o Debian. Compatibilidade de navegadores, que também foi um recurso que aumentou bastante nos últimos meses. Então, funciona no Safari, funciona no Edge, que tem sido muito elogiado. Funciona com o Firefox, né? Que ele também ganhou muita otimização de memória e funciona com o Chrome, e o Brave também funciona, que é um navegador que também tem ganhado muito mercado, que tem um foco na privacidade, né? Tem uma diferença aqui também no funcionamento do Chromebook. Algumas pessoas, eu acho que estão até aqui na reunião com a gente, já perguntaram por que os Chromebooks, os novos, não estão parecendo a câmera, né? Certos recursos de câmera. Não sei se vocês viram que ele é bloqueado. Então, dependendo do jeito que for utilizar, é preciso habilitar no painel de administração a câmera do Chromebook. O que nos foi passado sobre isso é porque é um questionamento de você fornecer uma ferramenta para uma criança, que, por exemplo, pode ter um site que pede para tirar uma imagem ou gravar um instantâneo, alguma coisa, e aquele computador, o computador ali, o Chromebook, por exemplo, já poderia, o aluno não sabendo, clicar no botão e ele ter uma foto dele registrada, uma imagem dele registrada, né? Então, hoje, por padrão, ele começa bloqueado e aí a instituição tem que ativar quando necessário. E aí, também, o que a gente tem orientado recentemente é, talvez, fazer uma quebra do recurso por idade, né? Então, talvez, eu não vou habilitar para 100% dos alunos, mas, talvez, os alunos acima de uma determinada idade que já sabem e têm que saber lidar com isso, né? Eles têm um recurso disponível, tá bom? Aí, vamos falar um pouquinho da parte de hardware e de rede, né? Obviamente, precisa de uma conexão à internet. A gente recomenda que se tenha uma webcam externa caso vá fazer o que o pessoal tem mais nos pedido, que é, por exemplo, gravar uma aula, fazer uma dinâmica mais puxada, né? Tem uma questão, também, de processador aqui. Então, se você quiser fazer na qualidade HD que ele suporta, então, eles recomendam um computador um pouco mais potente, um i3, um i5, se você vai ter muita imagem, muita gente participando, né? Pode ser que, de repente, um Chromebook mais antigo não fique um pouco lento ou você vai ter que deixar só o Hangouts ali para a atividade, tá bom? Tem uma questão, também, daqui, de velocidade de processador, o equivalente de 2.2 GHz de uma segunda geração. O que isso é bem tranquilo. Quem tem no celular o aplicativo do Hangouts Meet ou já fez Hangouts com a gente sabe que, mesmo o celular bem antiguinho ali, ele consegue tocar numa boa a experiência. o tablet também vai funcionar, então, basicamente, eu diria que é universal a utilização do Hangout Chat, tá? Do Hangout Meet. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Vamos para a outra parte. Isso aqui eu já deixei como uma receitinha mesmo para os TIs para eles fazerem a validação. Isso tudo está no suporte do Google. Qualquer dúvida, mandem para o nosso suporte também se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa. Primeira coisa que é bem importante, principalmente para quem está... A gente teve muita pergunta de como fazer dinâmica com os alunos, etc. Então, a latência tem que ser menor do que 100 milissegundos, tá bom? O que é a latência, basicamente, pessoal? É o tempo entre você fazer uma ação e o outro lado perceber essa ação, tá? É o tempo de resposta. Então, 100 milissegundos em termos de rede é bem tranquilo de ser cumprido. 4G atende 100 milissegundos. Eu acho que até 3G, dependendo, atende 100 milissegundos. Eu acho que até rádio atende. O que não vai é satelital não ter como atender com esse tempo de latência. No firewall, é importante vocês confirmarem se essas URLs estão liberadas, tá bom? Façam isso preventivamente. Ao longo do projeto, a gente costuma ter o encontro do Hangouts Meet só para falar dessa... A gente fala dessas questões de rede, então a gente pede a liberação das URLs, tá? E tem certo... Em alguns casos, você precisa liberar os servidores de mídia, né? Então, ele tem um range de IP que você precisa também deixar liberado para o melhor funcionamento do Hangouts Meet, tá bom? Se vocês me perguntarem, por exemplo, conexões domésticas, né? Porque também muita gente está cogitando de os professores, por exemplo, os alunos participarem de casa. Todos esses requisitos, pela minha experiência, são atendidos pela NET, GVT, Vivo, as conexões do Paraná, que eu esqueci o nome agora, mas também são atendidas. A gente não tem problema de conexões residenciais não conseguirem se conectar, tá bom? Outro detalhe importante, tudo do Google, tudo, tudo, roda na porta 443, que é onde roda com o certificado criptografado, né? O SSL, HTTPS, né? Então, sempre no Google, é tudo criptografado de ponta a ponta. Não tem nenhuma parte do Google que não rode de forma criptografada, que seria extremamente inseguro. Aqui, eu acabei repetindo aqui o bloquinho de texto. Outro detalhe importante, quem fez o projeto comigo lá no começo, né? O pessoal do Rio Branco, tanto de São Paulo, de Campinas, etc. naquele tempo, tinha até uma orientação sobre QoS, né? O Quality of Service. Entretanto, hoje em dia, o Google falou que ele aboliu, na verdade, falou assim, não faça QoS em cima deles. Pode fazer a parte de monitoria, né? Ver o consumo de banda, ver como é que está o tempo de resposta, como estão as coisas acontecendo, né? E tem um detalhe muito importante, não sei se o Daniel do Rio Branco está aqui com a gente, mas a gente discutiu bastante sobre isso ontem, a questão dos gargalos de rede, tá? O Daniel está aqui com a gente, sim. Então, pessoal do TI, passam, peguem a sua topologia e começam a... Valeu aí, Daniel. Pensem sobre o seguinte, se vocês não têm gargalo de rede, tá bom? O que seria, por exemplo, um gargalo de rede? Por exemplo, eu estou desenhando uma dinâmica onde o professor vai ficar... vai na sala de aula do colégio e ele vai fazer o stream para 60 pessoas ao mesmo tempo e vai projetar mais não sei o que, vai tocar vídeo no YouTube, etc. Lá dentro da sala de aula, você pode ter um roteador de Wi-Fi, por exemplo, da melhor marca que tiver aí, que vocês pensaram, é um Aruba aí, que custa mais de... Hoje, com dólar, deve estar custando mais de 50 mil... Não, 10 mil reais. Melhor coisa do mundo. Mas se você não tiver uma rede interna que acompanhe isso, talvez você tenha lá 300 MB de internet no começo da tua conexão. Mas lá no meio, você tem um switch ali que não está bem conectado, ou o cabeamento não está legal e ele baixa a velocidade para 100 MB. E o Aruba, mesmo suportando mais de 1 GB de throughput, de banda, ele não vai conseguir entregar porque no meio da sua rede você tem um equipamento de qualidade inferior ou mais restrita e o seu cabeamento, às vezes, não acompanhou, gera ruídos e aí ele acaba diminuindo a velocidade. Ou seja, vocês precisam fazer conta. Pessoal do TI, façam contas de quanto você consegue ter de disponibilidade de link ao longo da sua rede interna. Tá bom? Também, quem quiser, assim, não costuma ser o nosso escopo de projeto ajudar com essas questões de rede, mais da rede interna, etc. A gente passa as recomendações, o Google sempre fala de usar redes de 5 GHz, não usar a rede 2.4 pelo excesso de poluição nessas bandas, e você perde muitos pacotes. A gente ajuda, principalmente nesse período mais emergencial. tá bom? Outra pergunta, aí Daniel, aproveitando, eu preciso fazer uma correção do que eu te falei ontem, tá bom? Então, como a gente tem duas formas de usar o Hangouts, seja pela forma que a gente está usando aqui, que é essa tabelinha do lado esquerdo, ou seja, fazendo um stream, que eu também pretendo mostrar mais para frente, que é aquele que a gente permite chegar até 100 mil pessoas acessando, aliás, mais de 100 mil pessoas, o consumo de banda é extremamente baixo. eu tinha passado para o Daniel ontem, que era o valor que eu tinha de cabeça do Hangouts clássico, que era de 7 MB por segundo por conexão. Ou seja, se um professor estiver fazendo um Hangouts, por exemplo, de uma aula em tempo real, no Hangouts clássico, ele consumiria até 7 MB de conexão. Então, a conta que a gente tinha feito, a gente suportaria um número relativamente de aulas, relativamente baixo de aulas simultâneas que poderiam ser feitas. entretanto, com a introdução do Hangouts Meet, que ele usa aquele protocolo que é super eficiente, que é o H265, o codec, ele consegue trabalhar com uma banda muito mais restrita. Então, se vocês pararem para analisar que, por exemplo, com um pouco mais de 3 MB, o professor consegue fazer a conexão ali de um ambiente e conectar até 250 pessoas, eu acho extremamente eficiente. Então, Daniel, resumindo, eu acho que aquele número que vocês estavam imaginando é possível de ser alcançado de aulas simultâneas, tá bom? E ele só faz uma pequena distinção que é quando o Hangouts está sendo entre duas pessoas ou quando está tendo mais de duas pessoas que aí eles montam esses bloquinhos. É verdade, Daniel, muito mais eficiente, o codec, muito mais. Eu vi gente comentando que perdeu, a gente depois vai disponibilizar a gravação e aí vocês podem voltar e recuperar tudo que está sendo dito aqui, tá bom, pessoal? Já o Hangouts Stream funciona um pouquinho diferente, então ele vai pela qualidade que você está fazendo a transmissão, então essa conta você tem que fazer dos dois lados, talvez valha a pena fazer um informativo para os pais, dizendo assim, olha, como a gente vai ter essa experiência à distância, vale a pena vocês terem no mínimo tanto de conexão à internet. Eu não colocaria que eles precisam ter no mínimo 2.6, porque o aluno vai querer fazer, por exemplo, outros tipos de atividade, de repente ele vai querer acessar um YouTube, então eu colocaria no mínimo 10 megas ali para ele poder conseguir fazer qualquer coisa, como vocês podem ver ele tem qualidade adaptativa, logo ele pode baixar até uma resolução de 240p, mas o próprio Google recomenda não utilizar porque falou que a qualidade fica muito ruim, o Google mesmo fala, então é bom a gente seguir. E de novo, façam as contas de cálculo de banda, tá bom? E façam testes, façam muitos testes. Aqui a gente vai para um outro item interessante, que é o... Esse é um caso, foi um dos primeiros projetos que a gente fez, isso aqui é um estúdio de gravação que existe lá em Manaus, que é o Centro de Mídias, deixa eu usar essa função aqui que eu nunca uso, que é o Centro de Mídias lá no Amazonas, eles têm uma situação muito peculiar deles, como eles têm que prover a educação para o Estado todo, e eles têm escolas que têm um aluno, dois alunos, você montar toda uma escala de professor, não fechava a conta lá, eles não tinham também todos os professores para atender todas as escolas de todas as regiões, eles têm... tem as escolas indígenas, é super legal o trabalho. Então eles desenvolveram uma estratégia onde eles gravam as aulas em Manaus e transmitem todo esse conteúdo para a rede inteira via satélite. Então eles têm uma rede satelital específica deles, fechada deles, e nas salas de aulas às vezes têm o que eles chamavam de educadores que ficavam auxiliando ali no trabalho, tá? Então a sala ficava vendo a TV ali e aí tinha uma pessoa ali auxiliando nas atividades. E por que eu pus essa imagem? Porque algumas pessoas perguntaram como é que seria esse estúdio também. Outra possibilidade que foi discutida é de na escola se montar pequenos estúdios nas salas de aula para gravar as aulas e disponibilizá-las via Classroom, né? Então eu gravo, não preciso fazer estudo em toda hora porque eu tenho a questão do planejamento, se eu tive um problema eu consigo resolver numa gravação que é feita anteriormente, no stream deu problema, né? E de repente da escala, por exemplo, a gente estava falando com o pessoal do Rio Branco de fazer 30 transmissões ao mesmo tempo. A equipe do suporte ele vai conseguir atender uma, duas, três, quatro pessoas ali que tenham tido problema. Mas imagina que no começo você vai ter 10 pessoas com problema, 15 pessoas com experiência. como é que a gente vai prover suporte para todo mundo, tá? É outra questão que vocês têm que pensar. E aqui o que eles acabavam fazendo? Eles tinham essa tipo essa lousa interativa para os professores aqui eles têm um monitor para o professor conseguir se enxergar e ver como é que está a dinâmica dele e aqui tem a câmera tá aqui, ó, pequenininha é uma Logitech a C920 que é a câmera que eu vou recomendar para vocês. Todo mundo lá usava essa câmera da Logitech C920 e a qualidade é muito boa eu tenho em casa no meu computador e recomendo demais. Isso aí, Stanley. É, a ideia que a gente está achando mais interessante é realmente gravar a proposta que eu mais gostei mas é UTI falando é, por exemplo, você gravar um material por ano né, então você pega um professor eu não preciso ter por exemplo eu tenho três turmas não preciso ter um professor reproduzindo talvez a aula três vezes ele grava antes o material posta no Classroom esse vídeo lá para os alunos consultarem e depois os professores trabalham nas atividades a parte da interação tá bom? Mas aqui vocês também vão ter acesso a essa foto e aí se vocês quiserem se inspirar aqui nesse desenho aqui de um ambiente pode ser legal. Eu acho que toda escola precisa ter um ambiente desmontado porque numa casa de emergência por exemplo o professor caminhão arrancou a fibra na rua do professor ele não tem conexão à internet 4G a gente até faz bastante reunião para o 4G é possível mas de repente não tem o sinal está ruim ele vai ter que ir para algum lugar então é legal que a escola tenha uma base ali para em caso de emergência alguém possa ir gravar tá bom? Se alguém tiver uma ideia pessoal por favor compartilha aí também eu escolhi três modelos de webcam que foi outra coisa que nos perguntaram muito mas pelo que eu andei vendo no mercado está acabando as webcams então quem precisar saia correndo esses três modelos eu achei na Calunga e na Amazon na Amazon estavam os melhores preços eu não sei qual quantidade que tinha eu esqueci de ver se tinha limitação de quantidade Silvia vai entre 280 e 320 obviamente você vai achar câmeras com preço menor mas se vocês me pedirem uma recomendação para uma instituição etc eu iria por esses três aqui a Microsoft faz excelentes hardwares então essa câmera é muito boa também deles só que ela é 720p se bem que o Hangouts também a qualidade máxima que ele permite transmitir é 720p só que a qualidade da lente principalmente dessas duas Logitech eu acho sensacional a diferença da C920 isso aqui vale a pena vocês fazerem teste pessoal porque tem uma diferença muito grande entre a C920 da Logitech e a C930 da Logitech qual que é essa diferença é o ângulo que ela mostra a imagem tá a C930 vai mostrar um ângulo muito maior eu imaginei que assim se o professor vai aparecer na imagem alguma coisa mais fechada na imagem comprem a C920 se eu preciso gravar por exemplo a lousa ali a interação comprem a C930 tá bom legal aí entra a pergunta de ouro para o TI então o que eu tenho que fazer qual que está sendo o meu papel a respeito ao G Suite nessa parte de transmissão o que eu tenho que oferecer para a instituição a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês vou bater muito nessa tecla é sobre o Hangouts on Air e o YouTube eu vou pôr um não não recomendem esses caminhos a gente teve muita pergunta perguntando sobre o YouTube tá quais os motivos para a gente não utilizar o YouTube nesse momento a não ser que você saiba claramente o que você quer e é o que vai te atender melhor o motivo de não usar o YouTube é o seguinte quem tem a restrição de conteúdo por exemplo quem tem aquele filtro de moderação de YouTube que eu acho que é todo mundo aqui na hora que a sensação por exemplo uma live pelo YouTube ele não deixa entrar por que que acontece isso? ano passado a gente principalmente no Facebook no YouTube também acho que teve problema com isso mas no Facebook a gente teve um problema de dois ou três casos de pessoas se suicidando numa live só que quando você tá tendo uma live não tem tempo de você fazer a moderação lá dentro apesar de ter um delay de dois, três segundos não dá tempo de alguém fazer moderação ainda mais quando tá acontecendo milhares de Hangouts Hangouts não transmissões e streams ao mesmo tempo então o que as plataformas já estão adotando toda vez que tem um filtro de moderação como você não consegue fazer ali o acompanhamento em tempo real o Machine Learning consegue mas não pra live ainda não pra live pro stream então eles bloqueiam direto não sei se deve ter pessoas aqui a Vera eu sei que já teve problema com isso quando a gente tava fazendo o nosso Drops pedagógico via YouTube não conseguia entrar no Drops e tinha que abrir na janela anônima o motivo era isso o filtro de moderação não consegue moderar conteúdos de stream então eles não liberam outra questão também que pra ficar claro apesar de a gente com a conta do G Suite for Education poder acessar o YouTube o YouTube não é um produto dito educacional não é que nem o Drive que tem uma série de parametrizações não é que nem o Google Classroom que é uma ferramenta de uso extremamente pedagógico ela não é uma plataforma pública de vídeo uma rede social de vídeos onde a gente pode acessar e tem alguns poucos controles de moderação lá dentro e por isso que eu não vou conseguir fazer restrição do vídeo a gente já teve projetos tentando usar o YouTube de uma forma mais privada por exemplo e a gente percebeu que realmente o YouTube faz toda a força do mundo e utiliza todos os recursos pra impossibilitar que as pessoas peguem uma plataforma que o propósito dela é ser público e restringe pra dentro de você ah eu posso pegar e deixar não listado o vídeo ok mas se esse link for passado pra frente pode ser que aí a pessoa pode conseguir acessar tá mas não se preocupem porque apesar de vir essa esse não gigantesco em cima do YouTube do Hangouts On Air aí detalhe o Hangouts On Air foi descontinuado acho que foi agosto de 2018 se não me engano ele foi descontinuado e foi substituído pelo YouTube Live que agora ganhou um novo recurso que é o stream do Hangouts Meet tá bom então basicamente aqui são os três principais lugares que eu posso estar fazendo a parte toda de stream de gravação e aí eu montei essa tabelinha aqui pra deixar claro pra vocês como é que seria mais ou menos a árvore de decisão faz sentido pôr no YouTube eu acho que sim por exemplo que a gente falou aqui da nossa transmissão faz sentido pôr no ar porque a gente quer deixar disponível para o mundo pras pessoas beneficiarem da nossa conversa da nossa troca de experiência aqui dentro mas realmente eu não quero deixar restrito isso mas comentando um pouco ele não grava no YouTube tem como você gravar vídeos no YouTube mas ele não grava dentro do Google Drive o que facilitaria por exemplo eu aplicar isso dentro do Google Drive no Google Classroom eu teria que pegar o link esperar processar e depois postar como um link a interação poderia acontecer dentro do YouTube ao invés de ele acontecer dentro de uma turma do Classroom então não seria o melhor caminho participação participantes eu não achei um número máximo eu fiquei procurando lá não tem um número máximo de participantes eles só falam que é mais de 100 mil é tranquilo ele tem que ser criado via YouTube teoria dá pra você quer dizer também dá pra você criar via API tem outros recursos tem outros softwares mas em linha geral isso pro nosso tipo de uso você tem que acessar a plataforma do YouTube forma de interação ele tem até onde eu conheço só uma forma de interação mais direta que é o chat que tem uma moderação baixa no meu ver e o consumo de banda dele aí tem uma vantagem do YouTube porque ele chega a vídeos até de 8K eu só achei até 4K mas você pode subir vídeos até de 8K e só que o consumo de banda aumenta conforme aumenta a resolução aí fica aquelas questões que eu falei não recomendo por causa da falta de moderação que é possível lá dentro Hangouts Meet que eu acho que é a plataforma que vocês mais vão utilizar então quando que eu tenho que usar o Hangouts Meet né seria por exemplo pra situação que tá mais aparecendo assim o professor quer gravar de repente em casa e postar no Classroom então ele usa o Hangouts Meet que nem a gente tá fazendo aqui ele cria uma reunião pra ele mesmo ele compartilha a tela dele consegue gravar o áudio e clica no botão de gravar na hora que terminar ele vai depois receber um e-mail dizendo que a gravação tá disponível pra ele tá então ele grava no YouTube grava dentro do Google grava dentro do Google Drive eu tenho uma dúvida sim Diego esse vídeo gravado no Hangouts a gente pode editar? pode porque ele é um arquivo MP4 então aí você baixa pode editar ou pode usar uma ferramenta online também que tem a compatibilidade com o Google Drive ok, obrigado imagina essa questão é importante Diego porque também eu conversei com algumas pessoas que estavam falando de fazer pós-produção mas eu acho que se colocar todo o caminho de pós-produção e quem já trabalhou com edição de vídeo sabe que vai um tempo considerável que eu não sei se casa com esse período que a gente tá vivendo tá então talvez é realmente assim o professor starta lá o vídeo dele e termina e ele mesmo posta tá o que talvez pudesse ser legal é procurar ferramentas de edição online de vídeo assim pra fazer um recorte muito simples ou ter um canal de suporte por exemplo o professor fez uma atividade ali gravou uma atividade super legal mas ele de repente teve um erro ali no meio do período ele pode compartilhar esse vídeo com alguém da instituição essa pessoa auxilia na edição de vídeo e salvar pro professor disponibiliza aquilo entre aspas consertado vou dar um spoiler aqui Bruno sim na parte do pedagógico a gente vai dar uma dica também de extensão que pode fazer essa gravação de tela e já tenha um recurso de edição dentro da própria extensão top, obrigado só um spoiler é o Marcel também compartilhou aqui uma dica ah é tem um estúdio beta do YouTube lá dentro tem uma ferramenta de edição né Marcel legal aí vem a versatibilidade né então permite agora até 250 pessoas mas isso aqui eu acho que é o que é mais interessante eu praticamente eu consigo em qualquer situação criar uma reunião eu abro o celular clico no aplicativo do Hangout Smith clico lá pra criar uma nova reunião compartilho o link é dependendo da opção a pessoa pode entrar por telefone a versão educacional não liberou os números no Brasil pra participação mas tem um número nos Estados Unidos não sei até que ponto vai ajudar mas o recurso tá lá disponível eu posso toda vez que eu também crio um evento na agenda hoje já sai com o link do Hangout Smith também né todo mundo quem usa aí agenda já sabe disso né e tem algumas formas mais de interação tem o compartilhamento de tela que a gente tá fazendo eu posso participar pelo áudio só se eu quiser e também posso participar pelo vídeo tendo a interação máxima que é possível né só curiosidade a gente tem aquela câmera de 360 a gente conseguiu até o vídeo do 360 dentro do Hangout a gente não conseguiu fazer todo o processo 100% mas eu acho que faltava pouquinho né então ele é muito versátil que dá pra você fazer várias coisas né quanto a qualidade da imagem ele suporta até HD 720 linhas né de resolução e consome até 3,2 megas por segundo outro detalhe muito importante é que eu consigo fazer esse controle dos participantes né que nem agora a gente tá aqui no participando mas vira e mexe chega pessoas novas querendo participar o Rodrigo tá aprovando a Cris aqui todo mundo vai aprovando os participantes mas de uma mesma forma que eu posso aceitar eu posso recusar a entrada de pessoas estranhas eu posso expulsar pessoas também se eu quiser por exemplo uma pessoa que tá se comportando mal eu posso ir lá e tirar da sala eu posso mutar o microfone dela então pensando no papel do professor que precisa moderar né ali ele o facilitador ali que tem que botar ordem em alguns momentos é fantástico a ferramenta o professor tem muito controle na mão dele tá bom e tem outra forma de funcionamento do Hangout Smith que é quando você faz o stream né basicamente ele cria como se fossem dois ambientes tá um onde as pessoas participam que nem os nossos que alguns de vocês também estão falando e participando com a gente mas ele gera um segundo link que as pessoas que entram por esse segundo link eles só assistem esse evento nosso e lá elas podem participar por chat tá só por chat você não consegue elas não conseguem compartilhar a tela e elas também não conseguem falar nada tá bom aí não chega para os participantes aqui o consumo de banda é igual porque no final é a mesma plataforma e também aí tem uma diferença muito grande pessoal o stream esse ambiente do stream ele permite chegar até mais de 100 mil usuários entretanto só deixa entrar usuários do seu domínio tá então se a gente pegar o caso por exemplo assim a gente tem pessoas aqui que são de redes que tem painéis diferentes eu poderia a partir de um painel fazer o stream para os outros a resposta é não tá então se eu tiver numa unidade eu faço o stream para a minha unidade para as pessoas do meu painel do G Suite tá bom Andressa sim se o professor remover o aluno o aluno pode entrar de novo eu até vou pesquisar se tem uma forma de bloquear em definitivo mas eu acho que não bom o que eu queria agora agora é um pouquinho de demonstração para vocês então eu quero mostrar algumas formas que a gente pode criar o Hangout Smith e como ele funciona e quais são os recursos disponíveis tá bom eu vou voltar aqui para o meu ambiente de testes então legal vamos supor que eu estou no Gmail aqui vamos pegar a primeira necessidade que eu tenho por exemplo eu preciso convidar eu quero fazer uma reunião aqui com o meu coordenador por exemplo então eu posso vir aqui nos nove quadradinhos agora virou nove bolinhas então eu venho nas nove bolinhas eu clico aqui em Google Meet ele vai abrir essa nova tela que eu diria que é o dashboard aqui o console central de operação então é bem interessante aqui os recursos que tem disponível sempre tem uma imagem bonitinha aqui de fundo mas caso você tenha já agendamentos ele vai criar aqui uma lista com todos os eventos que você tem que envolvem Hangout Smith tá bom mas no caso eu não tenho nada agendado mas eu quero convidar por exemplo alguém então eu clico nesse botão de participar e iniciar reunião se quiser ele pode eu posso dar um apelido aqui para mim para o meu nome não precisa eu simplesmente sempre faço isso eu venho aqui e clico em continuar então vai aparecer aqui por padrão sempre aparece a câmera eu posso desativar aí também fica a dica de sempre entrar na reunião com o microfone e a câmera desabilitado aí você liga lá dentro tá bom dúvida também que o pessoal sempre tem nas primeiras vezes que fazem o Hangouts até dominar bem a tecnologia que às vezes está com problema de áudio de vídeo você pode clicar aqui nesses três bolinhas e vir aqui na parte de configurações então aqui ele permite eu trocar as fontes do áudio a saída de som tem o botãozinho para eu testar aqui eu estou ouvindo o barulhinho e aqui como o microfone eu já estou usando nesse Hangouts ele aparece como desativado e se quiser tem aqui a câmera que eu também posso trocar as especificações dela aí entra de novo aquele detalhe pessoal se de repente a pessoa precisa fazer um Hangouts mas está meio complicado ali de banda ela já pode por padrão reduzir a qualidade dela tanto dela a qualidade que sai da imagem dela para as outras pessoas como a qualidade que ela vê a resolução das outras pessoas tá bom? cliquei aqui e posso clicar no botão de participar se quiser eu posso ou copiar essas informações eu clico aqui em cima está vendo aqui ele está gerando o link da reunião isso é uma coisa bem interessante que o pessoal demora um tempo para pegar mas esse link já acaba funcionando como o próprio convite para a reunião então eu vou aqui para fazer o teste até da moderação eu vou pôr o link aqui desse link dessa sala aqui no chat aí se as pessoas puderem clicar e ficar depois vendo aqui a tela vamos ver que vai começar a aparecer os convites aí por exemplo a Carol e aí eu posso não permitir a entrada ou permitir lembrei agora se eu colocar não permitir a entrada a pessoa acha que depois de uns 5 minutos ela pode pedir de novo para entrar se não me engano é assim que funciona mas aí chega uma hora que o pessoal também acaba desistindo mas aí eu podia ir lá permitir a Carol então aí eu passo moderando aqui todo mundo e pronto eu não vou ficar permitindo todo mundo aqui senão aí tal como vocês verem é obrigado pessoal agora eu não consigo mais ver a telinha de fundo pronto viu como esse pessoal viu como esse pessoal é dedicado obrigado pessoal todos entraram aqui ó tem um número de telefone que se você ligar para esse número de telefone ele pede ele aparece uma gravação você fornece esse pin você entra nessa gravação por telefone então não é pela internet é pela por uma ligação telefônica que é bem legal e se quiser eu posso convidar pessoas também por exemplo vamos supor ah faltou o Rodrigo aqui eu posso vir aqui digito o e-mail do Rodrigo e aí ele vai receber um convite no e-mail dele olha eu vi que tem um outro recurso interessante ali mas legal estou aqui na reunião está todo mundo participando aqui novamente com a gente se quiser aqui já está desabilitado mas eu tenho a opção por exemplo de pegar a imagem de uma pessoa e eu ver aquela imagem que ela está compartilhando a câmera dela ou eu posso aqui que está já desabilitado por exemplo no caso do Alexandre que eu podia mutar o microfone dele tá então aqui no caso a gente não vai precisar mutar está todo mundo já seguindo as regras do jogo aí está funcionando legal aqui em cima eu tenho o lugar que me mostra quantos participantes tem então se eu clicar em cima ele expande essa lista aí eu tenho aqui aquelas opções que eu falei ó de remover fixar na tela a pessoa aqui eu posso convidar novas pessoas aqui também então aquela opção que eu cheguei e aqui eu tenho a parte do chat né então o chat é bem restrito é Vitor dá para fazer vários hangouts às vezes a gente quando está no atendimento de vocês a gente fica em dois hangouts porque está terminando uma reunião está começando com vocês aí a gente às vezes tem que ficar comutando entre as duas aqui eu posso mandar mensagem legal e talvez alguém já tenha se perguntando o que acontece com o chat depois que eu gravei uma uma experiência que nem a nossa por exemplo tudo isso aqui que a gente está conversando quando chegar o vídeo gravado também vai chegar um arquivo de texto com todas as nossas trocas de texto tá então eu diria que dá quase para fazer uma ata de reunião é uma boa ideia aí para a gente um dia testar é que fica tudo combinado lá dentro aqui eu posso projetar todo mundo aqui embaixo no canto inferior esquerdo Oi Andressa eu já respondo só a pergunta se eu clicar aqui no canto inferior esquerdo eu vejo os detalhes aí tem um recurso que eu não vejo ninguém explorando mas é muito legal que é o seguinte quando eu crio um evento na agenda pegando aí o gancho da Andressa se eu anexo arquivos do meu invite na agenda ele vai aparecer aqui o caso mais legal que eu tenho de uso eu anexei uma ata de reunião contínua por exemplo tem muita coordenação que cria um Google Docs de ata e aí toda vez vai adicionando uma nova página e pondo novas anotações aí o que acaba acontecendo se você já anexar aqui no invite ele vai aparecer todo mundo já consegue acessar de forma mais fácil tá aqui de novo aparecem os detalhes da agenda posso copiar as informações etc aqui no canto inferior direito eu tenho aqui no canto inferior direito você tem as opções para alterar o layout então eu posso pôr o holofote aqui que fica o apresentador em destaque o barra lateral que ele dá o mesmo destaque para todos os participantes com exceção de quem está apresentando que aí fica só ele e tem o blocos que eu acho legal para reunião de três quatro pessoas que ele organiza onde todo mundo tem o seu destaque tá vendo ele vai pegar algumas pessoas aqui tem uma opção que é muito louca que é o de ativar a legenda mas ainda não está funcionando o problema é que ele por enquanto só está funcionando para inglês isso é um ótimo recurso eu estava vendo os casos de uso para acessibilidade com esse recurso é que aqui ele não vai pegar o meu som se não me engano mas ele vai ah não, está aqui embaixo acho que tem que trocar o alert aqui só que assim ele está tentando trazer isso por inglês o que eu estou falando em português por enquanto ainda não tem inglês não tem português ainda mas disseram que vai ser disponibilizado ao longo do ano então um ótimo recurso de acessibilidade de novo aqui tem o botão de gravar se quiser posso fazer tela cheia aqui é o mesmo painel de configurações que a gente viu no início então ele permite trocar o microfone isso com o tempo o pessoal fica craque de se autorresolver aqui nessas questões trocar a câmera etc tá isso aqui é o Hangouts clássico vou fechar aqui pessoal vocês podem fechar também a outra opção de eu criar um Hangouts Meet é se eu estiver na agenda então eu venho aqui eu abro minha agenda vamos supor que eu tenha uma reunião aí é um caso que a gente estudou pode ter os encontros na coordenação com os professores podem criar uma reunião recorrente eu entro no meu convite aqui e vamos supor aqui acho que é um teste que vale a pena mostrar pra vocês porque que é importante você às vezes criar um evento aqui da agenda tá então vamos supor que eu tô convidando aqui o Rodrigo pra participar da reunião comigo deixa eu voltar aqui um detalhe quando eu crio o evento ele já cria na hora o link pro Hangouts Meet tá então qualquer momento que a gente quiser a gente pode entrar nesse link e vai se encontrar dentro desse ambiente tá entretanto o que acontece aqui é um pouquinho acaba sendo um pouquinho diferente porque o Hangouts surgiu a partir de um evento na agenda então automaticamente ele já sabe quem tem autorização ou não pra entrar então Rodrigo clica no link por gentileza agora observe o seguinte o Rodrigo vai conseguir entrar aqui na reunião sem precisar pedir permissão alguém me perguntou sobre isso hoje acabou permitindo ah porque você tá externo é configuração do nosso painel é configuração mas ignore essa tela pessoal o padrão é assim o Rodrigo conseguiria entrar mesmo sem pedir permissão por quê? porque ele já foi permitido no evento do Hangouts tá bom? do calendário agora se eu colocar opa aí se eu colocasse o link aí eu vou pedir pra Ingrid clicar no link aí Oi Cris aí depois quem clicar agora e não tiver o invite da reunião ele vai pedir autorização pra gente tá? então porque o pessoal tava perguntando ah e se tiver um aluno externo como é que eu controlo esse fluxo de quem vai entrar aonde em qual é através dos eventos da agenda tá? ele já automaticamente cria uma lista de permissão aí agora eu tenho que permitir ou não permitir a Cris que no caso posso permitir aí se era um aluno que não deveria estar aqui eu só podia ficar bloqueando ele tá bom? ok dúvidas pessoal? legal acho que o Ricardo Smith querendo ou não boa parte de vocês já fizeram com a gente né? agora eu vou mostrar outro recurso que é importante desculpa aí o pessoal acabou avançando aqui o tempo mas eu acho que tá importante a conversa né? agora outro modelo que a gente pensou também vamos supor que eu quero fazer um stream pros alunos tá? então aí eu não sei exatamente como é que seria a melhor dinâmica pra vocês mas por exemplo um dos caminhos que eu imaginei é por exemplo eu poderia criar um convite pra turma vamos supor do sexto ano a vamos supor que é o caso que eu queria eu quero fazer stream direto com os meus alunos eu quero que eles já possam acessar etc né? então eu entro no meu convite aí eu convido por exemplo meus alunos aí de novo aqui o Rodrigo vai ser meu aluno vai ser minha turma do sexto ano pra eu criar o stream é um pouquinho diferente eu clico aqui eu clico aqui nessa setinha pra baixo e eu tenho que clicar aqui adicionar transmissão ao vivo essa é a única forma que tem de habilitar o stream do Hangouts Meet tá? então eu sempre 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 preciso criar um evento na agenda pra poder criar um evento de transmissão ao vivo Vitor sim o Vitor perguntou se quando fizer o stream dá pra convidar os alunos do no Classroom dá sim porque vocês vão ver aqui que funciona um pouquinho diferente ó ele criou dois links esse link em cima deixa eu dar aqui um pouquinho de zoom identificação da reunião esse aqui vai abrir a sala de reunião normal essa que a gente sempre usa e esse link esse eu compartilharia para os alunos mas se quiser aqui eu posso convidar o bairro inteiro tá? Bruno uma dúvida se a gente criar direto pela agenda do Classroom dentro da turma eu acho que funcionaria igual? olha a gente pode fazer o teste eu nunca fiz o teste mas a gente pode ver é só ver se aparece ele abre a agenda né? ele abre a agenda não dá não tem problema é o que eu talvez colocaria eu colocaria pra fazer a repetição eu já mostro aqui também pra vocês mas aqui a diferença é que no stream ele tem dois ambientes tá? então deixa eu fechar essas telas como é que funcionaria? o professor ou os professores ou as pessoas que vão fazer a interação completa eles acessam este link e quem for fazer a transmissão acessa este outro link e lembrando a pessoa precisa autenticar pra fazer a transmissão tá? então eu não consigo mandar isso de forma anônima se a pessoa não tiver com a conta da escola ele não vai conseguir acessar tá bom? então eu vou mostrar aqui como funciona um pouquinho diferente ó eu clico lá então pessoal se ficar confuso me avisem tá bom? então a gente tem dois ambientes esse aqui que é o Hangout Smith normal tá? fica só pro professor por exemplo e todo mundo que ele compartilhou que ele não quer interação vai acessar este outro link tá bom? e vai ficar aparecendo essa tela aqui aguardando o stream começar aguarda um momento na hora que a pessoa estiver pronta por exemplo o professor se preparou tudo ele pode vir e clicar aqui em cima ó iniciar o stream tá? e também ele permite gravar aqui também tem o mesmo botão de iniciar o stream ou ele permite também gravar aqui a reunião aí ele tem um delay aqui de uns segundos daqui a pouco ele começa aqui a passar tá? mas aqui já tá começando e aqui em cima sempre fica identificado isso é um detalhe importante tá pessoal? primeira coisa o Google pede pra sempre pedir autorização de todo mundo quando for gravar e o segundo item ele aparece esse ícone pra todo mundo então todo mundo sabe que tá sendo gravado e todo mundo sabe que tá fazendo parte do stream aqui dentro e aqui agora já começou o stream tá vendo? aí tá ali abrindo a tela acho que ficou um certo delay tudo que tem stream geral tem de 3 a 5 segundos de delay por causa de você poder no caso de ter algum problema você tem um tempo pra parar aquela transmissão tá bom? como vocês podem ver aqui ó aqui dentro não tem nenhuma ferramenta de interação aqui então eu tinha falado do chat mas nem o chat eu não preciso ver se se habilitar mais alguma coisa mas as pessoas simplesmente assistem por aqui aí mas de uns bons segundos pra trás então essas são as duas formas que tem de fazer transmissão agora vocês tem que definir qual que vai fazer mais sentido pra vocês tá? então por exemplo no caso do Rio Branco que é fazer as 30 transmissões possivelmente vai ser aqui pelo stream mesmo tá? pros alunos e aí como é que eu faria esse processo? eu criaria por exemplo um invite pra turma onde eu colocaria o período inteiro dela já lá é uma ideia tá? pessoal não sei se faz sentido mas por exemplo porque a aula começa vai das 8 até o meio dia e aí eu colocaria uma repetição de todos os dias da semana aqui ó segunda a sexta automaticamente já criou e aí vocês alinham internamente que esse seria o ponto de encontro por exemplo com os alunos e se vocês verem é sempre o mesmo link ó que tá criando então ele vai e sempre vai guardar de forma separada tá? as gravações vão ficar separadas depois eu acho que isso aqui eu vou pular eu vou deixar depois pra próximas interações mas o Google Slides ele tem uma ferramenta aqui de perguntas e respostas tá? então quando você faz é que eu não habilitei pra nós porque a gente já tinha o chat pra conversar mas quando o professor tá usando uma apresentação no Google Slides os alunos podem perguntar e as perguntas aparecem dentro de uma ferramentinha que tem aqui dentro do Google Slides se vocês tiverem interesse e procurem a equipe do pedagógico ou mandem um tic-tic pro Me Ajuda que a gente auxilia nessa configuração tem um outro recurso que eu exigiria mais alguns minutos pra gente falar mas a gente tá pegando muito tempo do pessoal do pedagógico peço desculpas aí mas são os blocos de compromisso tá? os blocos de compromisso basicamente são os que permitem é... a gente criar um período onde os alunos poderiam alocar espaços do tempo do professor por exemplo um plantão de dúvidas e aqui quando eu crio um bloco de compromisso eu ponho uma duração padrão pra cada slot que a pessoa pode ocupar tá? então a gente já viu o colégio usando isso pra por exemplo criar um plantão de dúvida lá com o plantonista alguma coisa assim alguém que tá ali no apoio e aí cria apesar de estar definindo aqui seis horas de disponibilidade eu colocaria slots de dez minutos tá? isso é um pouquinho exige um pouco mais de passos né? porque aí ele gera um outro link com um site onde as pessoas podem pegar esses slots tá vendo? então aquele período que eu defini de disponibilidade um aluno uma pessoa pode vir aqui clicar nesse e falar assim preciso ajuda aqui vai ficar meio estranho porque o bloco de compromisso é comigo mesmo mas aqui eu já estaria pegando uns bloquinhos de disponibilidade então foi outra ideia que a gente teve discutindo com o cliente também de a gente criar uma ferramenta assíncrona onde os alunos poderiam ter o apoio de pessoas ali pra pra fazer um hangout se tirar dúvidas e aqui nos finalmentes pessoal é vai o meu chamado aqui pra equipe de suporte tá? então algumas coisas bem assim o pessoal tem perguntado como é que como dar o próximo passo dimensionar o tamanho da necessidade então perguntem o que que tá pra ser feito dimensionem bem e lembrem de uma coisa foi dado pra vocês a missão de fazer tudo isso funcionar tecnicamente falando então também saibam pedir de volta pra escola olha eu vou precisar comprar 10 webcams pro que vocês estão falando o orçamento vai ser 3.500 reais preciso ter uma webcam de reserva caso uma game eu preciso a gente precisa ter uma segunda conexão à internet no futuro pra evitar uma situação de a gente não ficar vulnerável monte e treine uma equipe também então dimensionem putz a gente vai ter que suportar 150 professores à distância como é que a gente poderia dar esse suporte pra esses 150 professores entendeu? já dou a dica o whatsapp eu acho que não é o caminho a tendência é ficar caótico as coisas e você não ter histórico e fica muito pessoal às vezes então se uma pessoa faltou a outra não consegue dar continuidade no atendimento outra dica preciosa crie checklists e procedimentos né então definam o que vai acontecer quando tiver um escalonamento quando tiver um usuário VIP quem vai atender quem não vai atender quando por exemplo o chefe ali do TI tem que ser acionado se ele tem que ser acionado pra tudo ou não tá então definam bem essas regras e deixem claro tá e também todo o corpo pedagógico aí peçam pro outro lado também peçam pro TI pra deixar claro qual que é a forma de comunicação tá definam SLA as claras e deixem claro desculpa aqui petição mas SLA é o tempo de atendimento né então ou seja ah foi aberto uma chamada nesse período o TI vai responder em até uma hora tá então tem um claro porque o TI também às vezes ele tem muitas demandas simultâneas e a gente fica meio louco com isso tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo e enquanto tem outros momentos que a gente fica muito mais tranquilo então definam SLA quer dizer qual o tempo que aquilo vai ser resolvido em média tem um funil estreito pras demandas ou seja quem conhece a gente é dificilmente alguém consegue um atendimento que não seja pelo suporte via e-mail né então a gente sempre pede pra centralizar todas as chamadas através de um e-mail pro suporte arroba a messa a gente faz exatamente igual o Google a gente não tem o Google ainda pra ter o atendimento via telefone que nem eles tem mas mesmo quando você liga no telefone nem sempre eles te atendem tá então às vezes quando você liga no telefone eles registram o ticket e te ligam depois tá quem já passou por essa experiência mas a dica aqui é tem um lugar é uma plataforma de ticket a gente sempre recomenda o Freshdesk muitos clientes nossos acabaram adotando o Freshdesk alguns a gente apoiou nesse processo também e com certeza a vida é outra depois que você tem uma plataforma de ticket tá só pra vocês terem ideia no mês de fevereiro aí a a equipe aqui de suporte a gente atendeu 1.170 tickets então eu consigo estimar o tempo que foi gasto no suporte os tipos de problema qual os problemas mais recorrentes qual o cliente que abriu mais ticket a gente tem todo esse tipo de estatística tá então a ideia é que você traga sempre a comunicação pra uma base única e todo mundo se comunica através de lá outra vantagem muito grande é a seguinte por exemplo um dia a Giovana aqui não pode vir trabalhar o Rodrigo consegue dar continuidade no atendimento dela tá então as coisas não ficam paradas e uma coisa que eu li recentemente e realmente assim me marcou é que toda vez que você fala não você gera zero de valor tá então tentem isso eu quero dizer assim não fale só não a gente tem uma política que a gente tenta treinar evitar falar a gente evitar o máximo de falar a palavra não então a gente sempre tenta falar de outra forma e contornar ou trazer uma outra forma de se contornar aquele problema tá porque toda vez que a gente ouve um não em geral a gente as pessoas ficam tristes ali né porque não alcançaram então vamos tentar pensar diferente e trazer um um outro caminho outro recurso interessante que também que eu acho que eu tava falando com a Petido Magno seria que talvez assim se for adotado mesmo dos professores ficarem de casa façam uma validação na estrutura deles então por exemplo criem uma lista de atendimento e liguem pro professor façam hangouts com ele e vejam se as conexões dele lá tão tudo bacana se a conexão internet dele tá legal se o computador tá bacana porque ajam de forma proativa tá nesse caso acho que vai economizar muito tempo de suporte e muito estresse e aqui umas ferramentas que eu queria passar pra vocês é sim Marcelo é Freshdesk obrigado Antônio é quatro ferramentinhas que eu separei aqui pra vocês que vocês precisam ter a primeira é o Chrome Remote Desktop eu acho que eu vou fazer um vídeo depois só explicando como é que utiliza ela mas ela ela funciona da mesma forma que o TeamViewer só que na minha visão muito melhor ele permite que você faça assistência remota então isso aqui pessoal eu diria que não é opcional tem que saber usar essa ferramenta eu as vezes deixo coisas rodando aqui no computador da empresa eu vou de casa acesso remotamente que ele permite eu acessar de outro lugar pelo celular também aí eu desligo o computador eu fico vendo como é que está uma atividade rodando outra ferramenta importante essa browser info isso aqui é um site do Google onde ele faz uma série de validações tá vendo então aqui no caso ele está fazendo um teste de ping nos principais servidores do Google então eu consigo tirar várias informações daqui esse tempo de resposta para o Brasil é excelente de 70 milissegundos lá nos Estados Unidos também deu muito próximo disso mas ele também testa se ele está conseguindo chegar nos serviços então por exemplo esse aqui é onde faz a autentificação do Chromebook ou Amaha Proxy se ele não tivesse aqui conseguindo conectar nesse servidor ele ia ficar vermelho ia ficar zerado tá nessa ferramenta a gente usa com vocês também quando vocês as vezes falam que estão com problema de conexão aí tem o Speed Test da Okla isso aí todo mundo conhece já tem no celular para testar aqui o meu propósito é testar o tamanho da largura de banda do usuário e o último essa ferramenta é fantástica que é o diagnóstico de conectividade tá isso aqui a gente teve até alguns clientes que estavam com problemas recorrentes de banda que a gente instalou de forma forçada nos usuários por que que é legal instalar de forma forçada se a pessoa tiver um aluno lá em casa com Chromebook e ele fala que está com problema de conectividade você pode pedir para ele abrir esse aplicativo já vai estar instalado e o que eu acho muito interessante é é que ele já permite o próprio usuário ver ele fala para o usuário se ele está com problema ou não de internet tá então não fica às vezes aquele diagnóstico assim ah então é um problema na internet só que o usuário não viu nesse caso ele consegue ver porque fala na frente aqui na cara do usuário onde que está o problema tá bom essa ferramenta é muito boa Eduardo eu te ligo depois a gente conversa sobre o Chromebook tá bom te dou um retorno sobre isso pessoal tinha uma série de perguntas feitas que foram feitas aqui é Cris como é que vocês estão de tempo aí tô tranquila aqui tô pelo pessoal tá bom pessoal vocês querem que eu responda as perguntas aqui ou vocês querem já começar com a área pedagógica eu acabei basicamente só tenho as perguntas para falar com vocês tá teve um pedido para a gente ir para as perguntas tá bom vai ter meio a meio aí eu acho e pedagógico tá ganhando aqui tá bom pedagógico beleza pessoal último pedido vou mandar aqui o ícone eu vou pedir só para vocês prestarem aqui a avaliação da minha parte tá bom vou mandar aqui no chat tá bom obrigado todo mundo pedagógico agora vou apresentar aqui a minha tela foi por pouco bom pessoal bom dia todos vocês estão vendo a minha tela vou repetir um pouquinho aqui a regra do jogo para a gente poder conversar com o pessoal que de repente está entrando agora só retomar desculpa retomar então a gente vai tentar ser o mais breve mais breve possível na verdade hoje a gente foi pensando em algo bem básico umas dicas rápidas e pensando em ferramentas básicas para a gente poder já vir com algumas dicas para vocês irem orientando aí o pessoal os professores mas só para deixar claro que a partir da semana que vem a ideia é que a gente faça um hangout exclusivo para o pedagógico com os coordenadores porque a gente oi porque a gente entende então que nós precisamos alinhar com as coordenações das escolas verificar a questão da estrutura como que ficou com a TI essa parte mais técnica então a gente precisa depois identificar algumas estratégicas estratégias mais específicas com cada coordenação então o Diego ele vai ele está acompanhando a gente mas só está ouvindo ele está em deslocamento para o cliente mas então busquem entre em contato comigo entre em contato com o Diego para a gente fazer algumas reuniões mais específicas também pensando em cada informação mais detalhada de cada instituição a gente entende que a gente precisa desse ponto depois de encontro com vocês para fazer algo mais específico tá e também esses hangouts que a gente pretende fazer com o mais pedagógico com mais tempo agora vai ser mais rápido mesmo mas para a gente já trazer algumas ideias para não ficar aí pensando só o que podemos fazer tá então reforçando o nosso canal de ajuda pedagógica meajuda arroba mestra ponto org tá essa parte a gente vai falar um pouco mais pedagógico mas quem quiser ficar se tiver mais pessoal do TI óbvio fiquem à vontade né que a gente está aqui e curtam o nosso canal lá no YouTube não é merchan mas curtam lá porque a gente vai divulgar os vídeos do desse Drops tem dicas também já de algumas ferramentas aproveitem então para explorar lá o que a gente tem no nosso canal então o mesmo link do slide a gente segue na sequência então quem não não estava antes na reunião pode acessar esse link para acompanhar aqui comigo que a gente vai conversar agora vamos lá pessoal então primeira coisa mais importante de tudo quando a gente fala em educação aí né vamos ter que trabalhar com os alunos à distância como que a gente vai fazer né tá vendo essa movimentação toda a gente já vem trabalhando com vocês essa parte do ensino híbrido da metodologia ativa então o que a gente sempre reforça e trouxe aqui para a primeira coisa para a nossa conversa Google Classroom então a gente sabe que o nosso meio de comunicação oficial com o nosso aluno né dentro da turma ali dentro da escola ou da universidade enfim do curso de inglês enfim vai ser o nosso Google Classroom então é importante a gente ter definido aqui como que está a organização dessa estrutura se a gente já está utilizando claro que nós vamos ter clientes pontuais que estão iniciando a implementação e ainda não está nesse não chegou ainda nessa fase né de já ter as contas dos alunos criadas mas é importante a gente destacar isso tá sempre lembrando que os nossos alunos precisam estar no Classroom como o Bruno já disse né com aluno menos ainda usar o WhatsApp nem pensar vamos tentar focar aqui no Classroom no Hangouts enfim para a gente ter tudo sempre no domínio da escola ter o controle de segurança que é o que a gente precisa e principalmente quando a gente fala agora nessas situações extremas né de ah vamos ter que fazer uma aula online como que eu vou registrar isso como que vai ficar o meu o registro do aluno então a gente tem essa garantia que pelo Google Classroom a gente tem todos os relatórios todos os acessos tudo direitinho ali tá perfeito eu vou só acessar aqui eu não tô vendo se tem alguma pergunta aí no chat tá peraí que eu vou abrir aqui o meu eu tô no meu computador e só tô com uma tela então caso alguém tenha alguma pergunta já e queira abrir o o seu microfone fique à vontade mas eu vou entrar aqui no meu celular pra deixar o chat aberto caso vocês perguntem aí no chat por favor daí alguém vai me ajudando bom então o que que a gente por que a gente traz o Classroom aqui postagem de atividades postagem de material pra turma vocês vão começar a primeira coisa que o pedagógico tem que pensar é o que que a gente vai poder disponibilizar e o que que a gente vai querer disponibilizar pra esse aluno nesse período nesse período online tá então a gente vai centralizar ali as atividades no nosso Classroom no mural de atividades a gente vai compartilhar materiais depois eu vou mostrar pra vocês ali do YouTube né vamos compartilhar playlists vamos fazer uma curadoria mas o principal é meu professor precisa se organizar em relação ao conteúdo qual é o conteúdo que ele vai trabalhar naquela semana qual o conteúdo que ele iria trabalhar presencialmente o que que eu tenho de material que posso transpor né pro nosso Classroom ah eu tenho uma atividade que eu iria apresentar um Google apresentações com conteúdo pro meu aluno como que eu vou fazer isso agora no online eu posso pegar esse material fazer a gravação da minha tela e ir explicando esse conteúdo pro meu aluno criando uma videoaula após isso eu vou compartilhar lá no meu como uma atividade dentro do Google Classroom do Google Sala de Aula e ali a gente pode criar um fórum de discussões por quê? a gente sabe que quando a gente posta um material abaixo ele fica aquele espaço dos comentários então a gente pode ir ali colocando eles podem colocar as dúvidas deles mesmo em relação aos vídeos a gente pode colocar alguns recadinhos abaixo pra eles questionarem então a gente vai criando esse fórum de discussão abaixo de cada material tá? então o foco principal é esse lembrem sempre de usar o Classroom pra isso qualquer tipo de atividade ou somente disponibilizar algum conteúdo quero compartilhar um link então pensem no material que vocês querem compartilhar com eles e lembrando sempre também que já vai estar no Drive materiais que vocês já estão utilizando apresentações Google Documentos todos os materiais que vocês já têm como tá no Drive já facilita essa integração com o Google Sala de Aula tá? então é bem importante a gente ter isso em mente de ter a nossa turma ativa pensando então bom eu tenho lá um o Ciro perguntando sim depois vai ficar no YouTube tá Ciro nossos vídeos a gente o Bruno já falou ali da questão mais técnica da Google Agenda aqui a gente traz então o porquê utilizar o Google Agenda pra fazer essa marcação da com as turmas né? eu posso ter um agendamento individualizado pro meu aluno então eu posso deixar disponível pelo bloco como o Bruno já disse só que isso a gente acha um pouco mais complicado de organizar às vezes com várias turmas entre somente os professores assim então eu como professor eu posso marcar um agendamento direto com o meu aluno pela agenda ou eu posso fazer o atendimento especializado pra turma agendando pela própria agenda do Google Classroom então quando eu crio uma tarefa uma agenda dentro da agenda da turma um evento ele já vai ter todos ali como convidados e a gente pode fazer esse atendimento pra todo mundo o que que é importante aqui a gente identificar conforme as questões técnicas por isso que a gente vai ter essa parte mais detalhada depois porque a gente sabe que às vezes dependendo da conexão pode ter algum problema aí a gente vai ter que identificar esse professor ele vai estar na casa dele ou ele vai estar na escola como que vai ficar essa interação os alunos cada um vai estar na sua casa garante que a internet vai estar boa pra fazer esse depois foram hangouts então tudo isso a gente vai avaliando juntos mas a gente sabe então que tem essa possibilidade de criar essa agenda e esse hangouts esse atendimento por hangouts pela agenda da turma que é o que o Bruno também estava falando antes lá no início da nossa parte técnica então quando eu crio lá o nosso evento na agenda ele vai abrir o Hangouts Meet e vamos fazer a parte da gravação da reunião então se a gente estiver apresentando um conteúdo e os alunos estiverem vendo esse conteúdo assim que a gente está fazendo agora a gente está aqui está conversando e eu estou apresentando o material pra eles a gente grava essa reunião porque vai que dá algum problema não são todos os alunos que consigam entrar e a gente tem essa garantia que depois a gente pode disponibilizar lá dentro pela turma mesmo essa aula pra que todos tenham acesso então esse é um recurso que a gente indica bastante cuidando sempre com essa questão mais técnica sempre conversem com o TI de vocês depois dessa explicação que a gente teve do Bruno que foi a gente do pedagógico que estava aqui infiltrado então a gente sabe que tem várias questões técnicas que podem impedir ou podem atrapalhar esse tipo de atividade então a gente precisa ter essa garantia pra gente ficar seguro e fazer uma atividade legal com os nossos alunos então pensem bem nisso a gente vai trabalhar bastante com essa parte também em relação à coordenação orientando sempre qual vai ser a forma a melhor forma que a escola vai disponibilizar essas aulas para os alunos se vai ser online mesmo se vai ser via streaming ao vivo ou se a gente orienta a gravar e depois disponibilizar no Classroom Cris Diga Augusto Oi Lembrar das questões de segurança de evitar a câmera do aluno ligada ou que ele esteja acompanhado por um adulto ou dentro da sala de casa ou na cozinha cuidado com essas questões legais também Isso, exatamente isso é bem importante a gente destacar né Augusto porque como eles vão a gente vai precisar organizar por isso que eu reforço mais uma vez a gente precisa alinhar isso com as coordenações ver qual vai ser a orientação da escola em relação a esses hangouts se vai ter um momento especial daí a gente cria como a gente fez agora uma regra do jogo para a gente ter esse checklist antes para eles passarem para a família também a família precisa estar consciente de que se tiver esse evento tem alguns cuidados que precisam ter ali sempre ficarem atentos em relação a isso bem importante essa observação e com certeza mais uma vez eu falo a gente vai isso sempre vai ser um alinhamento interno da instituição então direção coordenação vão precisar sentar juntos daí contem com a gente a gente está aqui como o Bruno disse esse material ele vai ser divulgado para todo mundo no YouTube mas vocês clientes Nuvem Mestre tenha essa parte da nossa consultoria e a gente vai estar aqui para auxiliar vocês entrem em contato também com a gente tem uma dificuldade não sei como a gente vai organizar isso para fazer as aulas do streaming não digo nem técnico da parte mais de regras mesmo então a gente marca uma reunião pensa junto na melhor política num termo de autorização para enviar para a escola para os pais então tudo isso a gente vai fazendo juntos contem com a gente para esse apoio tá e isso é importante ter uma comunicação formal então o que que acontece a gente está está vendo aí essa movimentação de paralisação das aulas não é em tudo ainda que a gente inicialmente a gente recebeu a notícia só do Distrito Federal que oficialmente foi cancelado até o dia 16 de março mas talvez seja um movimento maior aí que aconteça então é importante a gente já pensar nisso uma forma de comunicação para os pais de maneira mais formal da instituição Cris seu microfone mutou tá mudo alguém me mutou aqui alguém me deixou no mudo tá ouvindo agora? sim tudo certo então tá perfeito alguém me deixou no mudo bom então tá pessoal essa parte bem importante mesmo então eu e o Diego a gente está aqui à disposição de vocês para fazer esse contato de mais específico para pensar nessas estratégias né de que envolva essa parte também mais burocrática então conversem com a gente para alinhar isso mas então é só para trazer aqui ó quantos a gente tem esses recursos né vamos aproveitar agora e utilizar então ah não quero fazer minha escola optou por não fazer aula ao vivo ou stream né eu quero fazer somente gravação de aulas mesmo então eu vou gravar a minha aula e vou disponibilizar lá para a minha turma como que eu faço isso a gente trouxe aqui uma sugestão que é uma extensão que é o Screencastify ele é uma extensão que a gente instala no próprio navegador então vocês precisam acessar o Chrome Web Store quando vocês acessam o Chrome Web Store daí procurem pela extensão do Screencastify que ela é uma extensão que grava a tela então a gente pode enquanto que nem eu estou fazendo aqui com vocês só que eu não preciso criar uma reunião não preciso ter ninguém junto eu posso fazer isso sozinha gravo a minha tela vou explicando todo o meu conteúdo fazendo a interação com os slides e depois ele mesmo a própria extensão vai gravar esse vídeo dentro do nosso Drive então ele cria uma pasta dentro do nosso Drive e todos os vídeos que a gente grava usando a extensão ficam salvos nessa pasta dentro do Drive então é bem fácil depois de puxar esse arquivo lá para dentro da tarefa vamos ver quanto tempo eu consigo de gravação por essa extensão olha oi quem fala o Bruno deixa eu só fazer eu esqueci de falar da minha parte desculpa roubar vou voltar aqui mas é o seguinte pessoas vão ver que muitos não vão conseguir instalar a extensão e tem um motivo para isso dentro dessas revisões de segurança do Google que está acontecendo hoje as extensões tem que ser permitidas pelo administrador é possível trocar essa opção e deixar que todo mundo pode instalar tudo só que podem ter extensões que não são legais para as crianças por isso hoje o padrão é o mesmo dos aplicativos ou seja tem que ser solicitado para o TI e eles tem que ir lá e liberar do Screencastify por exemplo tá no painel então solicita para o TI tá bom isso bem importante e o Screencastify esse é na versão gratuita daí aqui o pessoal estava perguntando quanto tempo eu consigo gravar usando essa extensão na versão gratuita em média cinco minutos lembrando que ele fica uma marca d'água mas é bem pequena nem interfere não acaba não estragando muito o vídeo não se preocupem e vocês podem daí claro comprar a versão premium que daí é ilimitado daí tem mais opções também de edição Silvia seu nome não fica mais marca d'água opa melhor ainda então Marcel achei que nas últimas que a gente testou ainda ficava mas melhor ainda eles liberaram não sei se é por causa do corona eles liberaram os recursos ah então deve ser exatamente eles devem ter liberado perfeito porque é um recurso que até dentro da própria extensão vocês conseguem fazer pequenas edições e cortes não é nada profissional assim na parte de edição mas daqui a pouco o final ficou um pouco comprido quer cortar alguma partezinha bem rapidinho assim consegue é uma ferramenta que ela é bem fácil de utilizar não é nada assim muito aquelas que tu fica procurando como acessa não ela é bem simples depois a gente vai deixar ali o linkzinho para o vídeo com um tutorial exatamente Douglas ele é bem intuitivo e funciona super bem então assim ah eu não gosto de gravar vídeo não quero aparecer a minha cara ali no vídeo não quero tenho vergonha não tem problema vocês podem usar só a voz e gravar só a a tela da da apresentação mesmo ou vocês podem optar por deixar embaixo no cantinho a imagem de vocês gravando tá é bem legal que tem várias formas de deixar pode deixar na direita em cima então bem tranquilo o Doug olha o Doug ficou apavorado que eu chamei ele de Douglas mas tá aparecendo aqui teu nome Douglas não vi que era tu ali ah essa foi boa mas ele é muito fácil mesmo de usar é bem tranquilo para quem nunca usou assim para gravar tela esse é um recurso bem fácil de utilizar tá e a principal ideia de usar o Screencastify é essa montem o slide de vocês às vezes vocês já tem o Google Apresentações criado toda a interação que vocês vão fazer com os alunos na sala toda aquela explicação da aula expositiva de vocês vocês podem utilizar então nesse formato e depois apresenta esse esse vídeo dentro da turma a partir do vídeo aí vocês podem criar diversas atividades mais voltadas aí à interação com o aluno aí eu posso criar um texto colaborativo eu posso abrir uma apresentação onde o meu aluno ele vai ter eu posso fazer com todos os alunos juntos uma apresentação que eles tenham que fazer algum comentário ou uma um texto mesmo no Google Documentos então pensem em atividades assim também que vocês possam compartilhar na turma que os alunos de vocês não precisem estar no mesmo lugar né porque eles vão estar cada um na sua casa mas a gente tem essa facilidade de ser então todas as ferramentas colaborativas então eu posso usar ali o meu Google Apresentações para criar um essa apresentação compartilhada e todos vão ter que entrar e cada um faz um slide fazendo um comentário sobre a aula ou talvez cria um documento com um hiperlinks aí a gente vai orientando o aluno fazendo várias atividades e vai clicando nos links então tem diversos recursos que a gente pode ir pensando tá Cris posso dar uma dica para o pessoal que não quiser o screencast como está liberado o recurso de gravação do Hangouts Meet é possível você fazer um Hangouts só com você mesmo e gravar então é uma opção também alternativa para quem não quiser investir numa versão paga com mais tempo aí a pessoa vai fazer a interação com ela mesma dentro do Hangouts Meet gravando isso perfeito Raul a gente vai até compartilhar no final um linkzinho que nós fizemos um breve tutorial foi o André até nosso consultor mostrando como fazer isso também apesar o Bruno mostrou rapidamente aqui para nós então como fazer esse passo a passo a gente vai compartilhar também com vocês esse vídeo usando o o próprio Hangouts mesmo bem lembrado mas assim também como a gente vejam bem o conteúdo é importante a gente nós professores quando a gente está montando a nossa aula pensem que não vai ser aquele mesmo tempo que a gente tem disponível com eles em sala a gente não vai estar ali todo o tempo com eles vai ser diferente é uma proposta diferente então talvez atividades mais objetivas um vídeo mais curto mais curtinho para que também eles que prenam a atenção deles a gente sabe que hoje passado assim de cinco minutos dependendo do vídeo já o pessoal começa a desistir de assistir então tudo isso a gente tem que avaliar é um formato diferente porque a gente tem hoje tendo eles presentes ali na nossa frente na aula já é mais fácil de ver como que está o envolvimento de como que eles estão interagindo com o nosso material agora quando a gente fala em ensino à distância a gente não vê isso na hora então talvez o nosso vídeo tenha que ser bem mais curtinho mais objetivo com informações mais relevantes ali para a hora então pense nisso isso é importante também que a gente tenha em mente na hora que estiver organizando essa aula e aqui estão o YouTube óbvio que a gente ia falar do YouTube porque o YouTube a gente consegue muito trazer conteúdos para os nossos alunos vídeos interativos ali que eles podem ver e acompanhar a matéria com um jeitinho diferente então vamos aproveitar e fazer algumas seleções de vídeos criar as playlists já disponibilizar para eles no próprio no Classroom mesmo essa lista com os vídeos que vocês acham mais interessantes relacionado ao assunto de vocês então trazer já essa seleção podemos também pedir para eles procurarem pesquisarem vídeos que tenham achado interessantes em relação ao assunto compartilhar lá na turma fazer essa troca acho que é importante a gente pensar que como a gente está de longe não vai estar com eles ali na sala o máximo que a gente puder fazer de interação entre eles melhor o Doug aqui dizendo para a gente dividir o vídeo em partes e inserir atividades e conteúdos com o Edpuzzle isso a gente tem a nossa oficina alguns clientes já fizeram a oficina de Edpuzzle que é uma ferramenta que a gente consegue fazer perguntas no meio entre o tempo ali do vídeo então a gente assiste cinco minutos do vídeo quer fazer alguma pergunta pontual sobre aquela parte do vídeo a gente consegue incluir usando essa ferramenta que é o Edpuzzle essas interações os alunos vão responder vão registrar a resposta e a gente consegue acompanhar depois o que eles registraram qual foi a resposta de cada um e a partir daí a gente pode fazer então uma análise também de como que foi o que cada um respondeu quais os pontos que a gente precisa retomar com eles em cima disso a gente pode fazer um outro Google Formulários com as perguntas novamente com outros tipos de perguntas mas que foque nesse assunto que eles foram mais talvez assim não tiveram tanto acertos então tudo isso a gente pode aproveitar as ferramentas para fazer essa parte mais de análise que é bem importante que a gente veja o desenvolvimento do nosso aluno a gente aproveita essa ferramenta e vai acompanhando mais de perto esse desenvolvimento então a gente pode focar bem nas questões que eles mais erraram para trabalhar com aquele conteúdo esse Edpuzzle é muito legal quem não conhece depois a gente compartilha com vocês aí o link para vocês acessarem e temos as nossas oficinas também né conversem comigo conversem com o Diego vamos marcar aí um momento para falar específico com você sobre isso mas é bem é bem bem legal essa ferramenta então aqui a gente vai compartilhar com vocês Google Sala de Aula Google Agenda dessas ferramentas que a gente conversou agora são pequenos tutoriais que vão ter aqui o link vocês podem acessar se ficarem com dúvida da ferramenta em específico né podem acessar o passo a passo e por fim aqui o último link ele é um link do Google que vai para um site que eles disponibilizaram agora aqui com algumas dicas de como trabalhar também a distância em função do próprio Corona eles também montaram esse material vocês podem entrar ele está todo em inglês ainda mas a gente consegue quem não não souber ali bem acompanhar em inglês pode traduzir com o botão direito a página mas os materiais alguns PDFs a maioria ainda está em inglês mas vale a dica também para a gente poder acompanhar aí o que o Google está falando sobre as ferramentas e para oportunizar aí nessa situação extrema que a gente está vivenciando depois eu vou passar para vocês esse link vou botar ali no chat para fazer a nossa avaliação não sei se vocês têm alguma dúvida pessoal se quiserem perguntar alguma coisa mais específico na verdade hoje a nossa dica era para ser bem rápida mesmo não era muito detalhada era só para a gente passar um overview e dar algumas dicas de ferramentas que vocês já podem ir pensando e utilizando então o foco mesmo é a partir da próxima semana a gente ter esse hangout com os coordenadores e começar a pensar em estratégias que daí são mais vão ser mais direcionadas para cada tipo de cliente o perfil que vocês têm na instituição Cris eu acho que nas conversas tanto o nosso como o cliente o pessoal começou também a recorrer ao Khan Academy eu acho que lá tem bastante conteúdo aí vai depender também da proposta do cliente mas alguns estão avaliando utilizar o material lá de dentro isso perfeito o Khan Academy a gente tem bastante material a maioria já está traduzido e algumas disciplinas em específico ainda não tem muito mas ciências ali português agora a gente viu que tem várias coisas que foram traduzidas vários materiais traduzidos então é uma maneira também de utilizar aproveitar esse momento e compartilhar as tarefas com os alunos a gente tem várias atividades dentro do Khan Academy que podem servir como um reforço aproveitar esse momento para eles criarem essa já acessarem a ferramenta já conhecerem também um pouquinho de como funciona é uma ferramenta que trabalha muito com a parte da gamificação vocês também podem fazer utilizar o Quizzes que é uma ferramenta que a gente utiliza muito para fazer questões gamificadas então tudo isso o que a gente puder usar de atrativo também para o nosso aluno com certeza vai ajudar né então acho que são algumas dicas que a gente trouxe hoje bem rapidamente mesmo mas a partir da próxima semana a gente vai então fazer esse mais detalhado a nossa ideia é ter mais tempo aí com o pessoal do pedagógico e também as nossas reuniões específicas entre em contato comigo com o Diego para a gente marcar e conversar do que da necessidade de cada um bem específico mesmo Silvia perguntou se tem material de português então né Marcial agora a gente está dando uma notícia quentinha aí do saída do forno tem alguns materiais que foram traduzidos já de português também de português para português Finalmente é sim mas aproveitem para dar uma explorada também nesses materiais né então o que o mais importante de tudo a gente vê assim quais vão ser as orientações a partir de agora de cada instituição de como vai ser esses professores vão ficar na escola ou se daqui a pouco também vão vai ter alguma coisa de trabalho remoto então se ficar em casa aproveitar para explorar esses recursos e depois compartilhar com os alunos ou se ficarem na instituição aproveitem esse momento se reúnam em grupos também para entrar na na ferramenta mesmo explorar o material para ver o que que pode ser compartilhado com os alunos de vocês Perfeito então não sei se alguém mais tem dúvidas quer perguntar alguma coisa específica fique bem à vontade acho que a gente não pegou muito tempo sei que agora esse horário de almoço é uma correria para vocês Obrigada Clarissa Obrigado pessoal Ah por favor o Bruno colocou aí no chat para nós os dois links dos formulários vamos colocar também o link do slide para quem não 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 pegou quando a gente passou então acessem porque daí os links dos materiais vão ficar nesse estão todos salvos no slide estamos juntos pessoal é só lembrar de uma frase que a Piti falou ontem ela falou que esse é o momento de a gente mostrar porque vale a transformação digital das escolas né então é o momento de a gente pactar todo mundo e ver que valeu a pena a gente se preparar aí tá bom a gente ter os recursos para esse momento tá bom é verdade é verdade perfeito então se ninguém mais tem dúvidas estamos à disposição aí por e-mail pelo Hangout chamem a gente contem com a gente para para tudo valeu valeu pessoal os links dos materiais vão ficar no slide tá pessoal no último slide aqui a gente tem os links dos tutoriais e eu vou colocar aqui para vocês no chat aquele link do direto para o slide para essa apresentação que a gente usou hoje colocar de novo aqui aí para quem não conseguiu e lembrando que depois que a gente encerrar aqui a reunião todos vocês vão receber um e-mail quando estiver disponível essa gravação já no drive perfeito então tá muito obrigada boa tarde até a próxima tchau 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 tchau